Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui pra fazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje, como você já viu aí pelo título, eu sei que muita gente vai vir criticar e blá 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 blá. Não tem necessidade. O motivo do meu vídeo hoje pra falar do Lucas Neto é simplesmente pra servir o que ele fez como exemplo pra muitas pessoas. Eu não entendo até hoje porque tanta gente ainda continua revoltado com ele. Eu sei que ele foi lembrado porque ele fazia vídeos falando mal das pessoas, o tal do hater sincero e blá 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 blá. Assim como muitos outros também fizeram, o próprio irmão dele também fez muitos vídeos que não eram tão legais e que só espalhava ódio e que só falava mal das pessoas. Acontece que tanto um quanto o outro souberam dar a volta por cima e deram uma geral no YouTube. Ninguém pode deixar de reconhecer que os dois são os maiores youtubers do Brasil. Não tem como falar que não. Ah, existe o Whindersson Nunes com milhões, milhões? Sim, mas youtubers com marcas que todo mês parece que bate recorde, bate meta e ganha prêmio são os dois, o Lucas e o Felipe. Mas eu não vim falar do Felipe, eu vim falar do Lucas. Em uma entrevista que ele deu pra revista Veja, eu achei muito interessante porque compararam ele ao Mickey, né? Na verdade o boneco que ele faz foi comparado ao novo Mickey, digamos assim. Porque ele mesmo na entrevista falou que muitas pessoas chamam ele de novo Mickey. E só pra você ter uma ideia, né? Os números que a entrevista passou aqui. O boneco dele foi o segundo brinquedo que mais faturou no Brasil no ano passado, em 2019. Somando 59 milhões de reais. E sabe o que é isso? Não é só número pra ele. É lógico que pra ele também é importante, ele tá rico, milionário, seja o que for. Mas se você for analisar assim pro mercado financeiro no todo, o resultado que ajuda no mercado em recuperação também agrega mais valor à marca do Influencer, que tem mais de 28 milhões de inscritos. Gente, é incrível, né? Pra você ter uma ideia, ele já passou as bonecas, aquela Barbie e LOL, né? Num brinquedo dele. Sem contar que tem tanto brinquedo do Lucas Neto. Eu sou suspeito em falar porque eu trabalho com crianças. E todos os pais falam do Lucas Neto. Que as crianças estão viciadas no Lucas Neto. Todo dia é assistindo vídeo, todo dia ele tem séries que ele lançou. Enfim, querendo ou não, você pode não aceitar, você pode criticar, você pode fazer o que for. Mas reconhecer que ele é um sucesso e um estouro no YouTube, não podemos negar. Eu mesmo aqui, eu confesso, eu não acompanho o Lucas Neto porque o conteúdo dele é infantil, né? Ele focou só nas crianças. Então, eu estou preferindo acompanhar outro tipo de conteúdo e não tão infantil. Mas por muito tempo eu acompanhei ele e conforme ele foi mudando, aí o meu interesse foi diminuindo. Mas o foco dele são as crianças, que fique bem claro isso aí. E de acordo com a matéria, deixa eu só ver aqui. Ele é muito novo, né? Ele tem 27 anos. E o que levou ele a ser comparado com o Mickey foi o que eu falei no começo do vídeo. Que muitas pessoas falam que ele é o novo Mickey. E ele mesmo fala, as palavras dele. Muitas pessoas falam que eu sou o novo Mickey. Isso é bem divertido de saber. Porque eu sou fã alucinado do Mickey e da Walt Disney. Afirmou a Veja. Eu vou deixar na íntegra toda essa entrevista que a Veja fez com ele. Que por sinal foi muito bacana. Eu achei muito legal que ela abordou temas bem específicos. E deixou ele bem à vontade para falar sobre tudo o que vem acontecendo na carreira dele. Eu acredito que o Lucas Neto, se ele não tivesse feito essa mudança toda na vida dele, no canal dele. Ele não teria chegado a um terço do sucesso que ele é hoje. Ele foi muito inteligente. Apesar, a gente tem que falar que os irmãos Neto são inteligentes demais. Apesar de se envolverem em muitas polêmicas. Mais o irmão dele. Mas eles parecem que eles aproveitam da polêmica. Eu acho que isso também é um pouco de marketing. Eles aproveitam de uma certa polêmica para dar a volta por cima. E ter um sucesso e ter uma repercussão positiva. E isso é muito interessante porque é difícil. Parece que as pessoas quando enfrentam uma dificuldade. Aquela dificuldade parece sugar ela ainda mais. E deixaram ela lá para baixo e ela nunca mais sai daquela situação. Totalmente diferente com eles. Porque se você procurar polêmicas que eles já se envolveram. São inúmeras. Mas enfim. Deixa eu ler um pouco mais dessa entrevista. Não vou ler tudo. Porque o crédito é tudo deles. E eu acho que vocês se tiver curiosidade de saber tudo como foi. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vocês acompanhem. Deixa eu colocar aqui. Em seu canal, o Lucas Neto conta histórias por meio de desenho live action. No qual ele participa. Segundo o youtuber, a proximidade que as crianças criaram com as histórias. Faz o sucesso do canal e dos produtos. Além do boneco, o youtuber assina uma linha de mais de 100 produtos infantis. Como quebra-cabeças e jogos. Sim, exatamente. Eu já tive até um vídeo que eu vi do Felipe Neto. Reagindo sobre os brinquedos dele. É lógico que diante de todo esse sucesso todo. Para o Brasil, para o mercado financeiro é ótimo. Maravilhoso e tal. Só que também entra aquela questão da segunda linha. Da segunda mão. Que são brinquedos que realmente não vale a pena comprar. E você vê a diferença. Tanto no brinquedo quanto no valor. Os produtos deles, o original mesmo, é bem caro. Talvez não seja tão acessível. E por isso as pessoas acabam comprando a segunda linha. Mas a diferença e a qualidade não tem comparação. Então é isso que fica bem importante. Bem frisado aqui. Que as pessoas precisam dar um jeito de comprar os bonecos originais. Vamos ver aqui. Ó, os brinquedos mais vendidos. Eles fizeram uma comparação. Na lista dos 10 produtos que mais faturaram em 2019 no NPD Group. Todos são carrinhos ou bonecos. O setor vendeu 81 milhões de itens no ano passado. E faturou 4,2 bilhões de reais. 2% a mais que em 2018. Além dos carrinhos da Hot Wheels e do Strunt Lucas Neto. Estão na lista bonecos LOL, Barbie e Buy Alive. Todos os brinquedos das linhas famosas voltadas para crianças. Isso é uma coisa bem interessante também que as pessoas precisam entender. Por mais que o país esteja em crise. E a situação financeira esteja cada dia pior. Existem setores que vão sempre na contramão. Eu estou para lançar um vídeo para falar de uma empresa no ramo de marketing multinível. Que prova exatamente que o produto que ela oferece está totalmente ao contrário da crise e da situação que a gente vive. Mas talvez seja a administração por trás faz toda a diferença. Se você pega uma pessoa que entende mesmo o que é necessário para alavancar, para fazer sucesso, para sair da lama. As coisas realmente andam. Mas precisa ter pessoas que entendem exatamente o que está acontecendo. E sabem colocar o dedo no lugar certo. Para dar aquele tiro certo e fazer as coisas andarem de fato. Mas enfim gente. Falei um pouco do Lucas Neto aí porque eu achei interessante essa entrevista. Porque serve sim de inspiração para todo mundo que está querendo entrar nesse ramo de influencer. De youtuber. De empreendedor. Porque ele envolve tudo isso. Não é porque ele faz vídeos que ele é só um cara que faz vídeo. Não. Tem toda uma estrutura por trás que envolve sim influências. Que envolve sim o vídeo em si. O youtuber. E que envolve talvez a maior parte que é o empreendedor. Que tanto ele quanto o irmão são... De deixar qualquer pessoa sem entender porque eles fazem tanto sucesso. Eu sei porque eles entendem muito bem o que fazem. Mas muitas pessoas preferem julgar pelo que eles já fizeram. Ao invés de tentar fazer algo próximo ou algo melhor. Enfim. Tentar também dar a volta por cima. Apesar que eu acompanho outros youtubers que há muito tempo já criticavam o Lucas e o Felipe. E hoje estou fazendo conteúdos totalmente diferentes. Porque eles viram que só falar mal das pessoas não dá tanta audiência. Dá. Até dá. Mas você não permanece no mercado. Você consegue sim audiência de pessoas que gostam de barracos. Que gostam de confusões. Mas você não consegue patrocínio. Nenhuma empresa vai se ligar em você enquanto você está só falando mal dos outros. É mais fácil uma empresa se ligar em você com conteúdo inteligente. Com conteúdo atrativo. Com conteúdo relevante que realmente faz a diferença. Que faz as pessoas ficarem assistindo pelo conteúdo. E não por saber que está falando mal de um e falando mal de outro. Eu acho bem interessante também a gente pensar nesse lado. Tá bom? Então o vídeo de hoje é esse. Agradeço para quem continua acompanhando. Não esquece do like, de se inscrever, de atingar o sininho, de compartilhar. Enfim, deixar o seu comentário sobre também o que você achou sobre essa entrevista. Que eu particularmente gostei bastante. E espero que vocês também tenham gostado. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.